muito bem pessoal agora então 11 horas e 23 minutos já opa 11 horas e isso 20 minutos né depois de 25 aulas vamos na reta final que das aulas de hoje mandando abraço lá para o meu aluno Wesley lá de Ibitinga ele que me indicou para a palestra lá tô aqui até dando autógrafo para o aluno o Wesley é demais já é um exagero dar um autógrafo mas tudo bem né já que ele pediu e aqui tá então ele também recebendo um dvd aqui de presente um dvd e autografado então abraço e ao ao aluno o Wesley um excelente aluno aí das minhas vídeo aulas tá ok então vamos lá vamos continuar aqui com as nossas vídeo aulas aqui é o seguinte um pra pãe que vem que quer fazer mesmo sabe que não sei mais o que quero fazer chover assim a gente tava implementando essa parte aqui né já a nossa finaleira mas veja que a gente copiou dois arquivos e agora quero explicar para vocês então esses dois arquivos que foram eles então aqui é esse esse arquivo da compra certo e também o o produto cart foram os dois que eu copiei lá do do projeto anterior tá ok então vamos vamos começar a estudar esse cara aqui então vamos lá então tudo começa aqui né eu mando finalizar a compra então vamos ver o que ele chama ele chama compra vamos clicar no chama compra certo e ele chama compra aqui então aqui pessoal que eu tenho aqui eu criei então uma variável chamada itens tá porque que eu criei essa variável chamada itens porque aqui em um determinado momento eu tô trazendo aqui os itens pra cá olha que ó tá vendo aqui por isso que eu criei isso aqui então por isso isso aqui pessoal deu um pouquinho de trabalho mas funcionou aí o suporte viu dados carinho primeira coisa eu mando remover todos os itens que tem lá dentro do suporte viu carinho então aqui em cima tem aqui o o carrinho que eu criei tem usuário valor aqui ó dados carinho certo objeto das correntão eu mando remover esse dados do carrinho aqui certo primeira coisa dados carinho mandou remover tudo que tem lá dentro veja que eu botei tudo dentro de suporte viu né então tudo bem já ficou tudo dentro lá poderia ficar em uma outra mas tudo bem ficou lá vamos lá aí eu mandei limpar a lista do pagseguro certo então eu vou clicar aqui ó limpar a lista pagseguro ele chama aqui o carinho aqui limpar certo que simplesmente ele limpa e atualiza aqui o total veja só então ele atualiza e limpa a lista do pagseguro vejo que ele vem isso aqui pessoal ele vem lá para os minhas classes lá do próprio pagseguro aí o que que tem aqui eu criei um fora aqui que adiciona os produtos para essa pra esse var aqui eu criei um var aqui produto do tipo produto em que ele recebe então os produtos aqui eu só tô pegando o produto poderia ter pego o name mas aqui tô pegando somente o produto lá do produto tô pegando somente o produto certo olha lá do do carinho de compras ok vamos voltar pra cá ok beleza aqui temos produto nem preço e isso aqui então estou adicionando ao meu carinho certo deixa eu ver se é o que eu tenho aqui aqui ó tá vendo aqui o name e o preço é o que estou adicionando a ele beleza e chamo o add cart produto produto então isso aqui eu copiei inclusive eu copiei vejo que do próprio do próprio da própria biblioteca do pagseguro eu só dei um copiar colar e joguei para dentro do produto então realmente pesquisei muito sobre isso aqui e joguei aqui então o produto e o nome e o preço certo certo na verdade isso aqui então é pegando só os dois que são os que eu preciso e tô adicionando eles a aqui ao meu item certo beleza feito isso aqui daqui nesse caso só tem um né poderia ter mais aqui ó tem dois três e quatro vou finalizar a compra aqui ó eu tenho aqui quatro elementos então é isso aqui que eu tô fazendo muito bem que mais que eu tenho aqui é só pode vir um produto de cart aqui então aqui ó depois que que eu fiz daqui eu joguei para esse itens aqui eu só o único que eu fiz foi jogar esses elementos para o meu rei certo peguei isso aqui pessoal eu copiei porque eu analisei lá como é que funciona o carinho de compras lá lá no pagseguro certo então só ocupei é isso aqui de lá e joguei pra cá pegar ou seja pessoal eu fui lá estudei bastante realmente a parte do carinho veja que aqui eu também tenho aqui as informações de adicionar elementos certo fechar pedido aqui ó de pegar os dados então quando tu se propõe realmente aí atrás pesquisar aqui ó de de item ó pegar os elementos então você acaba entendendo o processo certo aqui ó de produto aqui ó vai então tudo fui pegando do que na verdade ele já me traz o que ele tinha e foi entendendo fui aplicando fui testando pra você está uma mata né aqui eu chego daí depois eu criei um chama compra um certo esse chama comprar um aqui eu também peguei aqui o suporte viu para pegar o valor total da compra certo e e olha que interessante se o usuário não tiver logado seja seu suporte viu disser não logado então ele chama o login senão então ele chama o meu minha minha tabela de compra que é exatamente esse cara aqui certo então se eu tiver logado ele chama o compra aqui ó se não tiver logado então ele chama o login certo vamos fazer o teste pra vocês verem na verdade nada além disso aqui ó eu vou sair sair beleza vejo que não estou logado agora vou finalizar a compra dele abre pra mim logar então se eu me logar aqui ó gustavo gustavo certo vou acessar ok agora estou logado agora vou finalizar a compra aí ele veio e abriu pra cá ok muito simples né nada demais bem simples e aí pode vir aqui pessoal como o fundo está todo aqui pra vocês tanto pode vir aqui e continuar vendo aqui aqui é basicamente era isso aqui mesmo certo aqui pego os produtos itens isso aqui já era o que tinha antes dentro que o frete 15 reais tudo mais é isso aqui ó produto nem me é isso aqui certo vejo que eu peguei aqui o list itens tudo eu fui eu fui olhando o pessoal aqui ó aqui a vez que tem aqui um for white aqui pra pra que é porque isso aqui ele pegou os elementos tá do carinho aqui ó aqui ó tá vendo que é dessa forma que ele pega então eu fui analisando tudo fui entendendo como é que ele pegava como é que ele buscava como é que ele lia e daí eu implementei pra minha necessidade criei uma variável que é um array que eu já ensinei pra vocês certo certo que é que é que é que é que recebia os itens certo esses itens veja que ó é o mesmo produto itens que tem aqui certo ou seja a mesma coisa que povoou então isso daqui eu tô pegando pra povoar isso daqui ou seja a idéia exatamente a mesma tá certo então não tem nada assim de muito inteligente ou desbravador eu só fui só aproveitei na verdade o que ele já tem aqui ó certo eu vejo que é é o que ele já tem aqui ó for var itens eu peguei aqui o for var itens só tem que fazer tu tem que se propor a estudar então o que que eu tinha aqui ele já fazia isso aqui automático isso aqui o que vem default certo eu só peguei o mesmo código e aproveitei pra povoar isso aqui depois certo então nada demais tá gente nada demais e aqui eu tô povoando então o dados carinho só que povoei tudo lá dentro do suporte viu tá ok e agora então na nossa próxima vídeo aula a gente vai dar continuidade então agora sim entendendo linha linha entendendo tudo isso aqui então que tem nessa janelinha aqui na próxima então a gente já começa a implementar realmente com o pago seguro e depois a gente vai jogar para web e você já tem um sistema completinho aí pra você é usar vender e fazer acontecer valeu pessoal um grande abraço até mais e tchau e aí então e aí e aí e aí